E aí, galerinha? Beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Dragon Balls Novo, você aqui no canal Star Game Oficial. Quem vos fala é o Dudu. Antes de começar, pessoal, já deixa aquele seu like, compartilha o vídeo pros seus amigos, se inscreva no canal quem não for inscrito, ativa o sininho de notificações, pessoal. E é isso aí, pessoal. Vamos nessa. Vou mostrar aqui pra vocês agora a minha mestra, a número 18, né? Tá me ensinando aí algumas técnicas bem legais. E já terminei o meu treinamento com o Kuririn, né? Mas se quiser, a gente pode voltar a lutar contra ele, né? Pode se tornar ele mestre de novo. Mas eu creio que ele não ensina mais nada, não. Então, vamos nessa. Beleza, vamos falar aqui com o Tranks agora. Estou 100%, estou com a costa do tempo. Tá, beleza. Vamos lá, vamos continuar a história. E... Estou doidinho aí pra ver qual é o próximo cliente que a gente vai enfrentar. Ah, uma de boa. Ah, uma de boa. Ah, uma de boa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? É que vai ter uma realidade muito questionada, certo? FF... 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 Caramba, três Madimbu? É, pode querer se vingar É, pode querer se vingar Agora, vamos refletir a mira. Fudeu total de mira, sou o melhor. Derrote mira. Beleza, vamos lá. Vai ser hoje, filho. Comecei a ser derrotado. Como sempre, né? Sempre defendendo, mas dessa vez eu consegui rapidamente quebrar a defesa dele. Caramba, ele me deu um chute de costa, cara. Quer ele brincar comigo? Volta mais sair, ó. Caramba, consegui bloquear meu combo. Agora eu consegui fazer meu combo. Meu combo preferido desse jogo é isso aí. Aí até tem o que o Kuririn me ensinou, né? Meu antigo mestre. Bom dia. Minha tem que ver com o Minha. Vamos lá. O melhor é... Eu. 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 Claro que vai perder pra mim. De novo. Já tá quase te derrotando, filho. Ainda mais que eu não trefei nesse pesadinho, meu. Meu dano... Ele dobrou, filho. Já era. Sua vez. Fugiu, né? Não aguento o mito. Fugiu, mas até morreu tava. Fugiu, tá? Dustin, apagou a LS faktor. Não é? Não é? Não é? Não é? É isso aí. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. E vamos lá enfrentar os 3 Majin Buus. Bu Bu Majin Buu. Derrote todos os Majin Buus. Condições de derrota, é claro, meu HP esgotado, né? Meus pontos de vida. Vamos lá. Escolha aqui o Majin Buu para me dar uma surra. É isso aí. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá uma bagunça aqui, cara. O Majin Buu eu vou utilizar uma técnica. Sabia, cara. Tentei de capar ali, mas não consegui, não. Beleza, vamos ver se foi mais pesadinho. E acabar com isso aí. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não! Não, não. A gente paga o maluco. Não, não. Não, não. Não. Há um maluco! Não, não. Não! Não, não! É isso aí. Não! Ele está errado e não vai ajudar. É isso aí Não! Vai, vai. Certo, você vai. Não! eu não precisar voltar a me transformar, se eles não me atrapalhar né, eles já estão me atrapalhando. Vem cá filho, não esquiva não, caramba, um cara chato cara, eu acertei o Kamehameha agora, o Kamehameha tá tirando muito dano cara, isso aí, o Kamehameha tá me ajudando, até agora é o primeiro companheiro que tá ajudando bastante né, tirando bastante dano, esse aqui tá quase morrendo, dá mais alguns golpes iníno e morre, o Kamehameha, o Kamehameha está morrendo completamente de novo, Kamehameha temos a visão definitiva, porque ele tinha침 tenho intuitivo e o Kamehameha, Hamishin Jin han era os tanqueiros, assim e vocês vão tentar se enviovar as aventuras, vocês já saem a doença na��, que é o plano era aquele que você ainda participava disso, pois quem E aí 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 Essa técnica aí no É só mesmo atrapalhar para não tentar no final E aí E aí E aí E aí Sempre erro com o cara E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá vamos lá vamos utilizar que você já a gente tá aqui em que nem de perdição não Beleza Carregar meu aqui O Vou aproveitar né Vamos ter aí não tô me atacando Hum Quase Quase morreu Voltou só um pouquinho Acertei Acertei o que a gente vai sair Tento É interessante você se combinar. Vamos lá. Você está com medo. Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo para o U. Por aqui. Você quer me desculpar? É difícil. Você vai me desculpar. Ah, U. Quando? Não tem tempo para o U. Olha, Tranks, o Buu gordo já era difícil, cara, e agora esses pequenininhos aqui vai ser impossível, cara, é só um saco, eu tô tão sozinho. Beleza. Será que eu tenho que fazer a hora aqui? Vou ter que derrotar pelo menos um, dois, pelo menos. Beleza, já derrotei um, vamos pro próximo. Caramba. Botaram Stata ainda, negativa ainda, que droga. Não funcionou minha técnica. Vou ter que pegar uma técnica que seja eficaz, cara. Porque, mesmo essa técnica de retirar bastante dano, o inimigo tem que estar totalmente parado. O inimigo ainda se mexe um pouco, aí ele consegue desviar da técnica. Tem que pegar uma técnica super eficaz. Ela persegue. Técnica perseguidora. Mais um. Eu derrotei uns três já. Isso, tirou bastante, gostei. Vamos lá. Vai cair esse aqui, que tá sozinho? Quanto mais longe eles ficarem dos ultimais, o melhor. Vai cair esse aqui, que droga. Vai cair esse aqui, que droga. Vai cair esse aqui, que droga. Tá voando aí a morte da bezerra? Ali no... Que botões? Tá voando e ferrando. A nuagem de impacto meteórico. Vamos lá, o Kamehameha dispersa. Beleza, matei mais um. Tem mais um combo. Cara, caramba, errei. Errei não, né, aquele... Ele... Doqueou. Esse aqui saiu do meu combo. Piserável. Um... Eu também vou te dizer que você não sabe mais de uma vez mais forte... A gente vai te dizer que ele tem mais forte, então você faz um pouco mais forte. Então, você vai te descer a terra o mundo a mais forte. Você vai ter mais forte? Eu não sei se você tem mais forte. Você tem que ter mais forte! Então, você vai te dar mais forte! Eu vou matar! Então, você vai me escutar! Então, eu vou te dar uma janela! É um acordo! É um acordo, né? Eu sei que... Você vai se torcer com você! Até que você vai nos juntos, você vai ser meu inimigo! Eita puto, cara. Beleza. Conseguimos aí concluir mais uma missão. Vamos ver aí o que o cacochinho e o Treyfus vão falar. Eles sempre estão falando nos episódios, nos finais dos episódios. Foi quando ele deu a mão para aquele maluco. E o Faripa não deu a mão para ele. O Faripa não deu a mão para ele. E aí? 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 E aí... E aí? E aí? E aí? Estou esperando a gente se divertindo. Você estava vendo a sua imagem de魔術. O seu corpo ainda está no limite do momento. O limite do momento do momento? O que é isso? Beleza pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da equidade de hoje pessoal, passem na nossa rede social que está do lado esquerdo aí do vídeo, curtam, compartilhem o vídeo se você gostou né, é isso aí pessoal, se inscrevam no canal se você não for inscrito e comentem, valeu galerinha, muito obrigado por tudo, valeu, fui! Oi, eu sou o Dudu, Demigri me ensinou seu plano maligno para recriar o mundo ao seu modo, mas eu não vou deixar que isso aconteça, droga, mais um problema, Majibu está aqui, parece que Demigri está o controlando, eu tenho que parar isso, Goku, vamos acabar com Majibu, não percam, o próximo capítulo de Dragon Ball Z novo esse será... E aí E aí E aí E aí E aí E aí